Olá pessoas, esse aqui é o primeiro de muitos tutoriais que nós do Garage 2017 vamos estar disponibilizando para vocês. Vou começar com um tutorial relativamente simples, mas para dar uma introdução aí vocês começarem a poderem se divertir. Vou estar trabalhando com a Unreal 4, como quem já abriu aí alguma vez pode reconhecer. E hoje nós vamos substituir o personagem padrão, esse carinha azul aqui, pelo nosso personagem, no nosso caso, o simpático Kramer, ok? Então, vamos lá. Bom, então eu vou começar importando o nosso personagem aqui para dentro. Só lembrando que nessa etapa do processo ele já tem que estar com o rig e as animações prontas, não necessariamente a textura e o material ainda. Bom, vamos lá. E a gente vai importar ele como Skeletal Mesh, tá? Muito importante, não como Static nem como Animation. E no caso aqui, eu não quero atrelar ele a nenhuma outra Skeleton já existente, então eu só vou apertar aqui o Import. Vocês vão ver que mesmo não tendo mexido nada, ele já criou para mim o Physics Asset, que é mais ou menos a física do boneco como vai funcionar. Um Skeleton separado da Mesh aqui e a minha primeira animação, que já estava junto no FBX. Não vou usar essa aqui, mas só para dizer que se pode importar direto a animação. Ok, vou salvar isso aqui, é um hábito interessante de se criar. E vou criar uma pasta aqui dentro, aonde eu vou guardar as minhas animações. E dentro dessa pasta eu vou importá-las. Nessa etapa é importante lembrar que eu não estou importando agora no Skeleton Mesh, sim uma animação. Então eu preciso avisar para ele com quem que essas animações vão interagir. No caso, o nosso Kramer. Ok, e depois só dar o Import All aqui. Feito isso, vou salvar novamente. E por que não, vou criar uma segunda pasta aqui com os materiais e texturas. E vou salvar. Eu não vou montar o material do nosso personagem nesse tutorial. Isso seria material para um outro, ou até mais, dependendo de quão complexo for esse material. Mas eu vou deixar ele aqui, principalmente para ilustrar como é importante organizar as suas pastas e o seu material dentro da Unreal. É muito fácil ficar com uma pilha de coisas que você nem sabe se vai usar, está usando ou como está usando. Ok, voltando aqui então à minha pasta de personagens. Eu tenho aqui o meu personagem, com algumas propriedades dele. E o personagem original. No caso, como eu disse, essa animação eu não vou usar. Então eu posso apagar ela. Ok, e eu tenho que criar, no mínimo, duas coisas para que o meu personagem possa ser usado aqui. Bom, eu preciso criar pelo menos um Anime Blueprint. Que é esse carinha aqui que tem no original. A gente vai criar o nosso. Então vamos lá. Botão direito, ou New, tanto faz. Animation. Ele tem aqui, Animation Blueprint. Vou criar esse carinha aqui. Ele está perguntando aqui qual é a classe pai disso que a gente está usando. Eu vou usar o Anime Instance. E ele vai perguntar também qual é o Skeleton Mesh em questão. No nosso caso, o Kramer. Depois é só dar ok. E ele criou aqui para a gente. Vou dar um nome para isso. Dentro do Anime Blueprint é onde a gente vai criar a nossa máquina de estado. Que vai gerir o comportamento do nosso personagem. Onde a gente vai importar as nossas animações. Que no caso já estão aqui. Já que as animações estão atreladas ao personagem. O personagem desse Anime Blueprint. Ele faz esse trabalho para a gente. Bom, mas antes de começar a trabalhar com o Anime Blueprint. Eu vou criar um outro tipo de animação. Que eu ainda não tenho aqui. Bom, então eu vou criar aqui o nosso Blend Space. Eu vou usar aqui o Blend Space 1D. Vocês vão entender por que em breve. E vou selecionar aqui a Skeleton Mesh em questão. Que eu vou usar. Que é o nosso Kramer. E vou chamar de Kramer. Idle barra run. Não pode por barra. Bom. Entrando aqui. Vocês vão ver que ele me pede aqui um parâmetro. Um nome. E ele me mostra as animações. Que eu posso ver aqui um preview delas. Ok. Vou chamar esse eixo aqui. De velocidade. O eixo vai variar de 0 a 375. E eu vou dividir esse eixo em 3 partes. Ok. Você vai ver que ele atualiza aqui para mim. Os números do eixo. Ótimo. Bom. Como é que eu vou colocar aqui uma animação? Simples. Eu só vou arrastar ela. Vou pegar a minha primeira. Que é o Idle. Nosso bonequinho parado. E vou arrastar ele até um ponto aqui. No blend space. Ok. E a segunda aqui. Que eu vou colocar ele andando. Vou jogar ele aqui no meio. E a última dele correndo. Aqui na outra ponta. Agora quando a gente estiver traficando no preview do Kramer. Você vai poder ver a animação dele fazendo um blend bonitinho. Blend 1D porque a gente fala aqui em uma linha. Caso você quisesse um blend 2D. Ele trabalharia com um gráfico de dois eixos. Ok. Salva. Pode fechar isso aqui por enquanto. Agora nós vamos trabalhar no nosso blueprint do Kramer. O blueprint de animação. A primeira parte que a gente precisa setar. É a relação entre o nosso blend. A nossa velocidade do personagem. E as animações que ele vai tocar. Para isso a gente vai vir aqui. Event Graphic. E vamos construir um pequeno blueprint aqui. Bom. Vamos começar criando um evento. Obviamente. De update. Esse aqui. Toda vez que ele estiver atualizando a animação. Ele vai fazer algo para mim. Primeira coisa. Eu quero saber se é válido. Eu quero conferir se eu posso fazer isso. Por exemplo. Para eu ter animação. Eu preciso que o personagem exista. Certo. Então a primeira coisa que eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui. É pedir para ele pegar. O nosso palm. Ok. Usem esse. Try to get palm. Ele vai tentar pegar o personagem. E se ele conseguir. A gente vai. Fazer acontecer. O nosso personagem. Se não. Ele não acontece nada. E não crasha o nosso wheel. Nem nada. Vou comentar isso aqui. Por. Uma questão de organização. Se o palm é válido. A gente precisa ver. Agora. Se ele está. No ar. Se ele não está caindo. Ou coisa assim. Então vamos puxar. Então vamos puxar. Desse nosso mesmo palm. Um movement. Um get movement. E entre os movimentos. O que eu quero saber. É se ele está caindo. Ok. E agora. Eu vou setar. Uma variável nova. Ok. Eu posso criar variáveis aqui. Que vão conversar. Com todo o resto do jogo. Então aqui. Vamos lá. Vou criar. Basicamente. Duas. Que são as que eu preciso. Para fazer isso acontecer. Tá. A primeira. Ela vai ser uma variável. Booleana mesmo. E eu vou chamar ela de. Ar. Que é para saber. Caso ele esteja no ar. Ou não. A segunda variável. Que a gente vai ter. Vai ser uma float. E vai ser a nossa. Velocidade. Ok. Bom. Vou arrastar o ar. Aqui para cá. Para conferir. Se ele está no ar. Sim ou não. Vou setar aqui. E vou colocar. Para ele. Escolher. Aqui. Quem que é. Bom. Então o que que está acontecendo aqui. Eu estou pegando o meu personagem. O movimento dele. Verificando se ele está caindo. E estou setando. Essa condição. Se ele está caindo ou não. Dentro dessa variável. Ar. Ok. Guardem isso. Agora eu preciso setar. A velocidade. Para conseguir fazer o nosso blend funcionar bonitinho. Então vamos lá. Eu vou setar aqui na frente. A velocidade. E a mesma coisa. Eu vou puxar aqui. A velocidade. Do meu. Palm. Get Velocity. Vou transformar. Esse valor aqui. Que são na verdade. Um vetor. Três valores. Em apenas um. E vou plugar ele aqui. Na minha velocidade. Vou comentar aqui. Ok. Essa parte aqui. Está pronta. Apesar dele estar acusando um erro aqui. Assim que eu compilo. Está tudo certo. Ok. Agora que a gente já atrelou os valores do ar e da velocidade. Quer dizer. Se ele está caindo. E qual é a velocidade que ele está atuando. A gente vai construir a nossa máquina de estado. Ok. Vou criar a minha máquina de estado. Dentro desse Anime Graphic. E é onde eu vou setar o comportamento do nosso personagem. Ok. Bom. Aqui eu vou começar criando. Uma nova máquina de estado. Então. Botão direito. New State Machine. Ok. Vou deixar com esse nome mesmo. Não é muito importante aqui no momento. Embora eu pudesse dar um nome. Caso eu fosse fazer uma animação mais complicada. Um nome mais interessante. Por exemplo. Idle. Jump. Para indicar que ele fala sobre o idle. Andar e correr. E ficar parado. E o pulo. Dentro dessa minha máquina de estado. Eu vou construir. Começar construindo os estados. Principais. Então. Vou começar colocando. O botão direito. Add State. Estado. Vou começar aqui pelo. Idle. Barra. Run. Vou criar aqui também. Um outro estado. Chamado. Jump. Start. Jump. Loop. Jump. End. Ok. Agora que eu tenho os estados. Eu preciso estabelecer a relação entre eles. Vou começar arrastando aqui. Da setinha. Para o nosso Idle Run. Quer dizer que ele vai ser o principal. Que vai começar funcionando. Vou ligar. Veja bem. Clicando aqui nessa parte de fora. Que está iluminada. Até a parte de fora. Do outro. E eu crio as relações aqui dentro. Ok. Até aí. Tudo bem. Bom. Agora que fez o sentido. Por exemplo. Eu estou lá andando. Correndo. Ou parado. E eu aperto o botão de pular. Ele começa a pular. Entra no loop do pulo. E toca a animação no final. De quando ele termina de pular. Volta para o nosso Idle. Agora eu vou estabelecer. O conteúdo dessas relações. E dos nódulos. Então vamos começar pelo Idle Run. O mais simples deles. Vou puxar aqui a nossa variável. Velocidade. E vou puxar a nossa animação. Idle Run. O nosso Blend Space. Vou colocar aqui a velocidade. Como parâmetro em questão. E vou linkar a minha animação. No node de animação. De pose. Ok. Se eu der um Compile aqui. Você vê que ele já começa a funcionar. Ok. Voltando aqui para o nosso gráfico. Ele vai sempre estar avisando aqui. O erro. Porque na verdade não tem nada aqui estabelecido. Por enquanto só um deles. Vamos fazer a mesma coisa. E colocar o resto das animações. Nos devidos lugares. Se eu apertar o Play aqui. Eu tenho basicamente todas as animações que eu posso precisar aqui. Então vamos começar ela com o começo do pulo. Primeira etapa do pulo. No loop. Vou usar o Play na minha segunda etapa. O meu loop de animação. Então a animação do loop do pulo. Vai ficar aqui. E a mesma coisa aqui para o final. Bom, até aí tudo tranquilo. Agora a gente vai colocar o conteúdo das relações entre os nossos estados. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa verificar. É se ele vai estar pulando ou não. Então digamos que eu comecei a pular. Então eu já estou no ar. Vou linkar isso aqui. Ok. Quando eu apertar o pulo. Ele vai entrar no ar. E ele vai tocar a animação. Do começo de pulo. Na segunda etapa. Eu vou criar algo um pouquinho mais complexo. Mas também muito tranquilo. Eu vou procurar pela minha animação. E eu vou usar o Current Time Rate. Que é a velocidade que a minha animação rola. Ok. E vou fazer uma condição simples para ela. Se esse valor aqui for menor do que 1. Ele passa para a minha segunda etapa. Que seria o loop da animação. Dentro do loop de animação. Eu vou perguntar para ele se ele está no ar. Só que agora eu quero que a resposta válida seja quando ele não estiver no ar. Então eu vou colocar o Not. Booleando. Quando ele não estiver no ar mais. Ele vai passar para a minha próxima etapa do estado de máquina. E vai tocar a animação dele pousando. Quando ele estiver pousando. Eu vou fazer o mesmíssimo esquema. E vou usar o pulando 3. Time Ratio. E fazer a mesma comparação agora. De menor. Do que 1. Mesma coisa. Isso aqui só vai garantir para a gente. Que ele não precisa tocar a animação inteira. Dependendo da velocidade que você quer que as coisas aconteçam no seu jogo. Bom. Feito isso. Agora eu compilo. Ele não me dá mais erros. Posso salvar. E está quase tudo pronto. Só para deixar claro. Eu posso testar o que está acontecendo com o meu personagem aqui. Vocês podem ver. Ele deixou aqui as minhas duas variáveis. E eu estou aqui no modo de preview. Então eu posso testar aqui. Por exemplo. Se ele vai para o ar. Ou seja. Quando ele pula. Se está funcionando ou não. E a velocidade do meu player. Se está correspondente ao que eu espero. Ok. Caso vocês queiram fazer algum ajuste nessa velocidade. Entre as animações. Ela vai estar justamente nessas relações aqui. De término de animação. Essas duas aqui no caso. Então eu poderia vir aqui e alterar esse número. Até chegar no resultado satisfatório. Para esse movimento aqui. Ok. Feito isso. A gente pode fechar. Esse blueprint de animação. Bom. Agora a gente vai substituir. O nosso herói. Aqui. O nosso rapazinho azul. Pelo nosso personagem em questão. No caso. O Kramer. Para isso. Vocês vão procurar em blueprints. O my character. Que na verdade. É o personagem sendo usado ali dentro. Então. Nesse caso. Vou só abrir ele. Obviamente. Eu poderia criar o meu do zero. Mas não é o intuito. Desse tutorial. E ele acaba ficando muito longo também. Vou vir em componentes. E vou substituir. Esse cara aqui. Essa mesh. Pela minha mesh. Do meu personagem. Simplesmente. Vim aqui embaixo. E ele vai ter aqui as opções possíveis. Se no caso. Agora está. O nosso. Kramer. Obviamente. Você pode ajustar aqui. Tanto posição. Quanto o tamanho dele. Ok. E além de você colocar a mesh. Você tem que avisar. Qual é o blueprint. Que você está usando. Para animação. No caso. O nosso. Kramer blueprint. Ok. E ele. Ganha vida. De repente. Agora sim. Se a gente testar. Ele está aqui. Funcionando. Feliz. Ok. Então. Só a critério de teste. Eu coloquei aqui. Alguns materiais. Relativamente simples. Na verdade. Todos eles são simples. Só para não ficar. O nosso Kramer. Todo cinza. Para vocês terem um preview. Um pouquinho melhor. Como funciona. Ok. E aí está o nosso Kramer. Ok. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.